Música Olá, bom dia! Chegou a sexta-feira, hoje é 22 de abril. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Noticidade Manhã. A preocupação com o mosquito que transmite dengue, zika e chikungunya é constante. Pensando nisso, Tietê fez um mapeamento de terrenos e notifica os donos para que eles façam a limpeza. Eles estão por todos os lados, mais de 5 mil. Esse é o número de terrenos registrados em Tietê. Até aí tudo bem, o problema é deixá-los assim. Tem que manter limpo, meu Deus. Lógico, a gente não mantém limpo a casa da gente? O terreno sujo propicia para que a pessoa, aquele transeunte, passe e jogue um copinho, uma garrafa, que vai servir de criadouro para o mosquito. E mais uma vez a gente vai ter a dengue aí. Fora isso, também tem a criação de animais peçonhentos, como escorpiões, baratas, ratos, que também são um problema para a saúde pública como um todo. Por isso, o trabalho de fiscalização nesses locais foi intensificado. Segundo a prefeitura, desde o começo do ano, 310 notificações foram emitidas a proprietários de terrenos que estão abandonados. O mesmo acontece com donos de residências onde há calçadas que estão irregulares, como esta, no bairro Vila Justina. O matagal faz com que o caminho por aqui se torne praticamente impossível. Nós procuramos o proprietário, mas fomos recebidos pelo inquilino, que prometeu, ele mesmo, resolver o problema. A gente vai tomar uma providência meio urgente aí, né, para dar uma limpeza, porque também essa chuva prejudicou bastante, né. O proprietário de São Paulo, eu conheço um pouco o seu locatário aqui, então a gente vai aproveitar uma limpeza em uma semana, vou deixar bonitinho, limpinho isso aí. Vai estar limpo? Se Deus quiser. Através de lei, a prefeitura notifica, o proprietário tem 15 dias para limpar o lote, no caso do não cumprimento, é a primeira multa, meio salário mínimo, depois a prefeitura executa a limpeza e manda a segunda multa por metro quadrado. A boa notícia é que a maior parte dos moradores notificados entendeu o recado. Até agora, aproximadamente 80% deles capinaram os lotes ou cuidaram das calçadas no prazo estabelecido. Dá a impressão que parece que estão dando uma cuidadinha, que a gente percebe, né. Eu peço a compreensão e que cada um faça a sua parte, para que a Tietê continue bonita, esteja livre de doenças e que seja um bem comum a todos. Olha aí, o Tota, o locatário da casa que você viu aí na reportagem, em que o mato tomava conta da calçada, cumpriu o que prometeu na reportagem. Olha só o vídeo que ele mandou para a gente do mato sendo capinado. Parabéns ao Tota, que sirva de exemplo para todos os moradores, não só de Tietê, mas também para todas as outras cidades da nossa região. Até o dia 4 de maio, a Justiça Eleitoral de São Paulo convoca os eleitores que precisam regularizar o título. O funcionamento é em esquema de plantão, inclusive nesse feriado prolongado e também no fim de semana. Os funcionários dos cartórios estão trabalhando das 9 da manhã às 6 da tarde até em feriado, sábado e domingo, para atender os eleitores com alguma pendência. Aí, já aproveita e faz também o cadastro das digitais. Para as eleições desse ano, é opcional ainda o fazer ou não fazer a biometria. Entretanto, a gente faz o chamamento para aquele eleitor que vai fazer o seu primeiro título, o eleitor que mudou de cidade, então ele vai fazer a sua transferência de domicílio eleitoral, e aquele eleitor que teve uma alteração dos seus dados cadastrais, alterou seu nome, aí sim, ele faz a biometria. Pessoas com necessidades especiais também podem aproveitar para alterar a sessão se tiver ocorrido alguma dificuldade para votar na eleição passada. O prazo para todo mundo é 4 de maio. Só não pode esquecer os documentos. Deve apresentar obrigatoriamente um documento de identidade com foto e um comprovante de endereço em seu nome ou em nome dos seus pais. Essa família acordou cedo. Quem convocou a galera foi o Antônio. Tomou um cafezinho já, agora é só descansar, né? Fazer isso aí que descansar. Convenceu todo mundo. Ah, claro. O genro dele nem ficou bravo não, viu? Pelo contrário, gostou da ideia do sogrão. É o único dia que a gente tinha de folga disponível, então a gente já resolveu já vir e está atualizando isso daí, fica mais tranquilo, né? A Márcia atualizou todos os dados. Foto nova, colheu impressões digitais, foi tudo tranquilo e ainda deu tempo de descansar. Tenderam rapidinho, no máximo 10 minutos do agendamento. Foi muito bem atendido, agora estou indo embora. A sexta-feira deve ser de sol entre nuvens e por conta do calor pode chover no fim da tarde. Sorocaba tem mínima de 20 graus e a máxima chega aos 31. Confira como fica o tempo em outras cidades. Em Itu, a mínima prevista é de 20 graus e a máxima chega aos 31. Itapetininga também tem mínima de 20, mas a máxima não passa dos 30 graus. Jundiaí tem temperaturas entre 21 e 32. Em Piedade, a mínima prevista é de 19 e a máxima de 29 graus. Mais uma opção turística na nossa região deve ficar pronta até o fim deste ano. É um trem que liga as cidades de Itu e Salto. Uma viagem no tempo. Na época em que a antiga estrada de ferro Ituana contribuía para o desenvolvimento da região. Essa será a sensação do passeio. Assim que estiverem prontas as obras de reconstrução da linha férrea turística entre Itu e Salto. Eu vou passear, com certeza. Legal ver as paisagens, andando de trem. Tudo começou quando o idealizador apresentou o projeto em um seminário ferroviário. As duas prefeituras juntas, os dois prefeitos, foram para Brasília, no Ministério do Turismo, onde se conseguiu o recurso para começar as obras. Essa ferrovia foi inaugurada um dia antes da convenção de Itu. A reunião que deu origem ao Partido Republicano Paulista, que ajudou a derrubar o império. Por isso que Itu chama de Berço da República. Então eu coloquei o nome de trem republicano porque, graças a essa ferrovia, essa reunião aconteceu em Itu. Os trabalhos que começaram em 2010 chegaram a ser interrompidos e foram retomados no ano passado. O estágio atual é de terraplenagem e colocação dos trilhos. O valor total da obra ultrapassa 15 milhões de reais, com verbas federais, estaduais e municipais. O projeto foi dividido em quatro lotes, sendo dois em cada cidade. Serão sete quilômetros de ferrovias para ligar as duas instâncias turísticas. Desse total, três quilômetros já foram construídos. A obra está dentro de um cronograma. É uma obra complexa, envolve duas cidades, envolve um trajeto de sete quilômetros. Mas a gente está otimista de que essas dificuldades e as barreiras vão ser alcançadas, vão ser superadas. Uma revitalização do prédio da estação ferroviária em Itu, que agora também abriga a Secretaria de Turismo, está praticamente concluída. A entrada acessível para deficientes, o deck externo de madeira e uma nova plataforma de embarque, permitem imaginar como será o passeio quando tudo estiver funcionando. Iguais às que percorriam a antiga estrada de ferro, o trajeto será feito por locomotivas a vapor, que serão operadas por uma empresa concessionária. O trenzinho voltando aí vai representar muito, é o turismo de volta. Mais do que incentivar o turismo, o projeto, que também é um sonho, pretende recuperar a memória dos caminhos alcançados pelas ferrovias. A gente acredita que até o final do ano, esse sonho seja realizado. O Noticidade Manhã fica por aqui. Uma ótima sexta e um excelente fim de semana para você. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho